O que é o Diego? Aqui é o Pai Troll! E esse é o Objection Drops! Sejam bem-vindos a mais um Objection Drops! Eu falei pra vocês que eu ia trazer mais um Objection Drops essa semana, né? E estamos de volta com um convidado muito especial, né? Temos aqui o Pai Troll! Fala, galera! Prazer, eu sou o Guilherme, mais conhecido como Pai Troll! Tem um canal aí bem focado em Nintendo, mas mais focado ainda em jogos impossíveis, Tomação de Brioco, aquela desgraça alheia, que são aquelas fases que você não consegue passar, aqueles Kaiso Mario do cão. É basicamente isso que eu faço, eu sou um sadomasoquista da internet, né? É isso mesmo, cara! Eu não consigo jogar esse tipo de jogo. Cara, é muito sofrimento, é muito sofrimento, cara! É, na verdade é assim, né, cara? Eu acho que conseguir, acho que todo mundo consegue, só que é a persistência, né? É a chave do sucesso. É que eu tô há muito tempo fazendo esse tipo de vídeo, né? Já tô uns três anos aí só jogando esse tipo de vídeo pro canal, então você vai pegando um pouco da manha, querendo ou não. Às vezes acaba até ficando um pouquinho, assim, um pouco mais fácil algumas fases. Mas mesmo assim, assim, eu costumo sofrer até mais nos puzzles ultimamente, viu? Eu não gosto de fase de puzzle. Mas enfim, ah, Nintendo, né? Nintendo! É Nintendo, né? Vamos lá então pro notícia de hoje que tem tudo a ver com PyTroll. Pois é, Nintendo, né? Nintendo, como a gente falou agora há pouco. O que é a Nintendo apronta dessa vez? Cara, a Nintendo aparece praticamente em, sei lá, 60% dos objections, porque ela sempre tá envolvida em confusões. E dessa vez ela resolveu atacar a galera que trabalha com ROMs, TAS e speedruns, né? Você sabe o que é um TAS ou PyTroll? Tem dois TAS, né? Um mora lá na Austrália, lá na Nova Zelândia. Inclusive eu conhecia no passado um demônio da Tasmânia. Você esteve lá, né? É, eu fiz o meu intercâmbio pra Austrália. Mas esse TAS aqui que a gente vai falar é um TAS, assim, um pouquinho diferente, que são as Assistant Tunes, eu não sei exatamente a tradução. Two-Assisted Speedruns. Isso, exatamente. Que são aqueles softwares que você grava, você deixa o jogo em slow motion, você grava, você faz os bugs e os glitches pra passar aquelas partes que são impossivelmente possíveis, e automaticamente o software junta todas as partes que você consegue passar e faz aquilo parecer que você tava jogando e sendo um gênio do videogame. Mas é bem isso que você falou, cara. E tem muitos vídeos, né, bem interessantes de pessoas zerando o jogo em velocidades absurdas, né? Tem um vídeo, acho que, cara, zerando Mario 64, aproveitando, né, de bugs e usando o Two-Assisted pra poder zerar ele, sei lá, em 10 minutos, sabe? É, não, tem um bugzinho que você dá aquele... Yahoo! Pra trás, assim, olha. É, você vai pulando e você vai quicando a barriga pra trás infinitamente, né? É, ultrapassa o mapa, o universo federal cai do outro lado na fase do Bowser, já. Exatamente. E esse tipo de coisa só é possível você fazer com esse tipo de ferramenta, né? Sim, sim. E a Nintendo, ela praticamente, ela pegou um canal desse, né, pra servir de exemplo, praticamente. O cara já tinha um vídeo que ele tinha criado a fase mais difícil do Mario ever e ela deu todos os strikes possíveis no canal do cara. É, praticamente derrubou, acho que 99% do conteúdo do cara. Foi 80% do canal dele foi retirado, tudo porque o cara tinha muito conteúdo relacionado a isso, né, a usar ROMs, a usar ROMs hacks, né, são as ROMs alteradas, né, e todo o conteúdo dele era produzido em cima disso. E a Nintendo, mostrando que ela tá bem à frente aí, né, do que ela... Visionária, né, cara? Muito visionária, né, ela vê que o YouTube realmente é uma ferramenta que pode atrapalhar o mercado pra ela e ela foi lá e praticamente tombou o canal do cara. Paitro, você que produz esse tipo de conteúdo, como é que você tá se sentindo com isso? Cara, digamos que o Broco não passa nem aquele oxigênio, né, que você não... Assim, cara, eu acho que foi na quinta ou na sexta-feira da semana passada que saiu essa notícia, agora faz pouquíssimo tempo, eu sei que no dia que saiu isso, chegando em casa, a primeira coisa que eu fiz, eu baixei todos os vídeos do canal, já deixei um backup na nuvem lá, falei, meu, se der alguma merda, pelo menos os vídeos eu não vou perder, né, eu vou poder reoupar eles. Perde view, perde monetização, perde um monte de coisa, né, é uma dor de cabeça do caramba. Mas, cara, a gente se sente extremamente prejudicado e, assim, como eu posso dizer, cara, não abatido, mas, assim, cara, sem vontade nenhuma de produzir, uma coisa que a gente gosta muito, cara, imagina, tudo bem que existem outros jogos impossíveis, eu tenho tentado começar séries diferentes no canal pra não depender só da Nintendo, mas, cara, o supra sumo do canal hoje é Super Mario From Hell, a galera pira, a galera planta bananeira, sem roupa na janela, viu, porque, assim, a galera ama de paixão o Super Mario From Hell, que foi aonde eu comecei com esse tipo de conteúdo, entendeu, então, assim, cara, a cabeça, né, fica um pouco, assim, preocupada com esse tipo de notícia, né, assim, a Nintendo, ela é aquela empresa que ela, não sei o que acontece, cara, ela dá um passo pra frente e mil passos pra trás, no que diz respeito à produção de conteúdo pra internet, essa questão de share, de compartilhamento de conteúdo, produção, meu, eu não sei o que acontece, na verdade, eu até tava falando no Twitter esses dias, que eu acho que a Nintendo, ela parece, assim, muito, se a gente for estereotipar, ela parece muito aquele tiozão que veste roupa mais nova, que quer parecer descolado, mas, no fundo, ele tem umas ideias, tipo, dos anos 90, sabe, aquele cara que usa a máquina de escrever ainda, que manda carta, meu, não é assim, Nintendo, bem-vindo à internet, Nintendo, sabe? Pois é, e se você, até você pensar aqui, né, tipo, será que a Nintendo tem algum ponto nessa história, será que ela deveria estar realmente cortando, protegendo o jogo dela, o conteúdo dela, cara, eu acho que ela não entende realmente como que o YouTube funciona, como o mercado de games voltado pra essa mídia funciona atualmente, porque se você pegar os outros consoles, como o Xbox One e o PS4, ele já tem features integradas, onde você consegue exportar os vídeos dos jogos diretamente ali, cara, do console. Você faz live pelo console, cara, olha que absurdo, é. Cara, é surreal, e não só, eu acho que, assim, eu, obviamente, fico preocupado com isso, mas eu sou só a pessoa que bota, dou o play e gravo. Eu acho que, cara, muito mais preocupante foi o que ela fez com aqueles jogos que estavam em beta, tanto do Super Mario 64, o remake HD que estavam fazendo, o cara foi meio tonto de lançar a primeira fase já pra galera, ele devia ter feito o jogo inteiro lançado e aí, tipo, acabou, tá na net e já era, entendeu? E aí a Nintendo bloqueou antes. A gente tem aquele Pokémon que era meio mundo aberto, que se jogava um Pokémon, cara, era incrível aquele projeto, eu não lembro o nome exatamente dele, que foi aí, acho que em 2013 que fizeram esse Pokémon. Era um projeto super legal, você controlava o treinador e aí no que você encontrava outro Pokémon, a partir do momento que você jogava a Pokébola, você assumia o Pokémon e você lutava como o Pokémon, entendeu? Meio que aquele Pokémon misturado com o Tekken que tá lançando aí pros arcades e que vai lançar pro Wii U também. Isso, exatamente, Pokém. Cara, era absurdamente sensacional aquele jogo, eu acho que todo mundo pirou quando viu. E aí a Nintendo, cara, pô, ao invés de, cara, a ideia tá pronta, o negócio tá pronto, o projeto começou pra você pegar e pra você continuar aquilo, é muito fácil, entendeu? Ao invés de você ter a oportunidade de pegar essa pessoa, puxar essa pessoa, mesmo se for pra dar uma vaga... Pra lá pra dentro, sim. Exatamente, uma vaga de estágio dentro da Nintendo, cara, qualquer coisa pra esse cara, porque esse cara, além de fã, cara, ele dedicou, tipo, um tempo absurdo dele de graça pra fazer um projeto. Aquele remake de Super Mario 64 tem as imagens do cara produzindo lá a modelagem 3D, do pulo, do cenário, cara, tava sensacional aquele jogo, entendeu? E aí corta a asa do cara, que prazer que você vai ter de fazer um negócio pra Nintendo, né? Mesmo que for um fangame aí, sabendo que, cara, a chance de dar merda é muito grande. Ela é muito fechadinha no mundo dela, cara. É, em todos os sentidos, cara. Em relação à internet, cara, eu vejo a Nintendo como praticamente uma Coreia do Norte, cara. Tem aquele site que é o coolrooms.com, que a Nintendo foi lá, derrubou todas as moons de Nintendo, é, Super Nintendo, é, Nintendinho, todas as plataformas que estavam disponíveis, ela foi lá e cortou com uma medida judicial, sei lá o que ela fez. Cara, ela, na internet, cara, eu sinto, assim, é um desprazer, infelizmente, eu compartilho da mesma opinião de muita gente que eu converso. Assim, eu acabo tendo contato com muita gente que gosta de Nintendo, seja por causa dos meus vídeos, seja por causa de alguns grupos que eu frequento também dentro do Facebook. Cara, é assim, é triste você ver, a galera é super fã, é assim, é uma franquia que marcou toda a nossa vida, Super Mario, blá, 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 só que, cara, é aquela coisa, como uma empresa que faz o jogo e põe na prateleira, eu compro o jogo, é uma empresa mil. Agora, como uma empresa que apoia as pessoas a produzirem conteúdo, a compartilhar e trazer novidade até pra dentro da empresa, assim, tá, assim, nos anos 80, nos anos 70, né? Pois é, e aí, ao mesmo tempo, ela vai e me lança uma ideia genial, que é o Super Mario Maker, onde você cria fases, né, que é o que o pessoal estava fazendo com os home hacks, né? Exatamente. O que é o Mario Maker? nada mais é do que o pessoal já fazia de maneira não oficial, e agora ela gerou uma plataforma pra isso, e eu não sei se partiu, porque foi bem na semana, né, que lançou o Mario Maker, aí ela foi lá e fez esse ataque nesse cara, tipo... É, eu ouvi dizer que tem a ver, sim, tem a ver com o Mario Maker, me falaram assim, cara, deixa a poeira baixar, que isso aí, depois, daqui um mês, acho que não vai dar em nada. Porque, de certo modo, né, se você parar pra pensar, pode ser talvez uma proteção dela, tipo assim, pro cara não achar que aquele jogo ali, usando o home hack, foi feito com o Mario Maker, ele fala assim, porque isso não reflete a qualidade da minha ferramenta e tal, isso pode confundir, tipo, a pessoa que tá procurando o vídeo de Mario Maker e tal, mas, mesmo assim, né, é só uma teoria, é, tipo, não faz sentido ela fazer isso de qualquer modo, porque as pessoas podem, tipo, pegar essa fase que o cara fez com o home hack e agora produzir na sua ferramenta oficial, cara, da Nintendo ali no Mario Maker, faz coisas muito mais legais até. Ah, é uma pena, né, cara, é uma pena, é o seguinte, eu sinto como se, com certeza, Nintendo, obviamente, se baseou nessas home hacks pra fazer, toda a propaganda dela foi em cima de as fases personalizáveis, super difíceis, desafios ao redor do mundo, blá 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 blá, cara, pô, Nintendo, todo mundo sabe que você se baseou nessas pessoas que fazem as hack rooms, os caras fizeram uns negócios de graça, cara, são pessoas que são fãs do negócio, por que a Nintendo não pega essas pessoas que produzem, que produziram aí, algumas dessas hacks que são tão famosas, tem vídeos aí no YouTube que passam de um milhão fácil de vídeos, por que não pegam essas pessoas, ao invés de bloquear e censurar, por que não dão algum benefício no jogo, por exemplo, você tem um passe VIP no jogo que você tem mais features do que os outros, porque você é uma pessoa que manja fazer o negócio, né. Eu convido o cara pra gerar uma fase dele, já que ele tem toda essa galera que já segue ele, que acompanha os vídeos dele, sabe, por que não pegar, imagina, que ideia sensacional pegar esse cara e ter a fase especial dele, tipo, usar o YouTube ao seu favor e não contra você, cara. Ah, cara, eu não sei, eu acho que tá faltando internet lá na Nintendo, viu, o cara cortou a internet, o cara tem uma fibra de 1 GB lá e não põe, né, Nintendo. Não dá pra entender, né, mas, cara, essa não vai ser a última vez, certamente que a gente vai falar da Nintendo aqui. E, Paitrol, você está convidado pra voltar nos próximos Objections aí, pra poder falar bem ou falar mal, mas falar da Nintendo e falar de outras coisas também, certo? Ah, com certeza, com certeza, convite mais do que aceito, cara. E você também, mano, pra aparecer lá no canal aí e gravar alguma coisa aí. Vai me fazer sofrer. É, falar aqui é fácil, rapidão, não falou, agora quero ver, aceitar o desafio aí, gravar esse jogo do clã aí. Vamos lá, então, será que futuramente vou estar lá no desafio From Hell, então? É, não, com certeza, se bem que o meu desafio hoje é mais o desafio anti-flag, né, anti-strike. O negócio tá difícil, né? Então é isso, se inscrevam lá no canal do Paitrol, cara, eu acompanho, eu conheci ele num top 3 da TGS e, velho, é muito bom ver ele sofrer, vocês vão se divertir muito. Cara, brasileiro gosta de desgraça alheia, né, cara? Como o Poli, né? É praticamente um... As vídeos cacetados do Faustão versão gameplay, né? Exatamente. Então, clica no Paitrol aí se você quiser se inscrever no canal dele, se inscreve que é muito bom e se você não quiser também clicar nele, o canal tá aí na descrição. É isso, a gente se vê no próximo Objection, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho